Santa, baby, slip or relax under the tree Na semana passada eu apresentei pra vocês aqui o Chá da Cinco Quem me acompanha pelo Insta sabe que eu sou fã número um E eu estou aqui com a Gabi E hoje a gente vai mostrar mais opções de Natal Pra gente ter na nossa ceia ou então pra presentear, né Gabi? Isso Me diz uma coisa, além dessas delícias pra datas festivas Tu tem aquele... Tu tem os produtos fixos, não é? Isso Que vocês têm de docinhos, bombons, o que mais, Gabi? A Naked, o bolo caseiro A gente também tem as caixas de café da tarde também Ai que legal Então esses são do nosso catálogo fixo Então se a gente quer presentear alguém com o café da tarde É só ligar pro Chá da Cinco Sim Que o Chá da Cinco manda, não é? Ou então se a gente quer fazer uma janta Um aniversário Os docinhos da Chá da Cinco não podem faltar, né? O que nós temos aqui hoje, Gabi? Vamos ver O que é essa casinha aqui Maravilhosa, perfeita pra dar de presente? É, essa aí é uma novidade É uma novidade do nosso catálogo agora de Natal Pra presentear ou até mesmo pra enfeitar na mesa Fica um amor, né? E ela vem com os biscoitos decorados, não é? Sim De Natal Isso, são biscoitos amanteigados e decorados E pode também colocar os bits Que são esses aqui, gente Isso Os bits são os chocotones com cobertura de chocolate, não é? Isso Olhem o que é essa arbrezinha de Natal Quem é que não quer ganhar uma arbrezinha dessas? Os doces da Chá da Cinco Decorados de Natal Gente, isso aqui É assim, ó De comer ajoelhado num cantinho Porque é maravilhoso Não é, Gabi? Cada vez que a gente experimenta as coisas da Gabi Eu já sei até Que a Martina, filha da Gabi Ela sabe exatamente como eu faço Quando eu recebo um doce da Gabi Eu faço Gabi, não é possível Isso aqui tá maravilhoso Porque realmente Os doces da Gabi são maravilhosos Eles são artesanais Todos eles, não é, Gabi? E tu trabalha com produtos, assim De super qualidade, né? Que eu acho que isso é fundamental Então, assim, ó, gente Está aberta a agenda do Chá da Cinco Pra quem quiser encomendar Um presente ou então pra ceia Até o dia 20 de dezembro Não é, vocês estão recebendo os pedidos Isso As encomendas, não é, Gabi? Justamente porque é tudo feito artesanalmente Com certeza Isso aqui, ó É um presente que qualquer pessoa Amaria ganhar uma árvorezinha de Natal Dessas aqui Dessas aqui, ó